Bom, boa noite, gente. Hoje é o meu primeiro vídeo no canal e eu vou falar sobre o cisto. Então, tem um mês, mais ou menos, que eu descobri que eu tenho cisto no lado direito, no meu barco. E antes disso, eu já sentia muita boca e já tinha pedido pra ginecologista do posto, antes que eu morava, pra poder fazer a transvaginal. E nunca dava pra ver nada, até que inaugurou um hospital novo aqui, no meu bairro. E eu pude fazer esse exame com outro médico e logo quando ele já colocou o equipamento, já foi detectado o cisto no ovário direito. Ele pegou e escreveu aqui, né? Aqui tem o tamanho, deixa eu dar pra vocês verem. Aqui, deixa eu ver. Tô falando aqui do cisto, tô falando do tamanho que ele é. Tudinho. E nisso, eu estava morando num bairro e mudei pra outro. E logo nesse outro bairro, eu já fui procurando ginecologista, né? Falei que eu fiz o exame lá e que eu já estava morando aqui, no bairro que eu estou totalmente. Ela me atendeu e explicou que ainda é pequeno, que com o remédio ele pode se dissolver. E é isso que eu estou fazendo. O posto mesmo desse remédio. Eu vou ter que tomar esse remédio durante seis meses. Esse remédio aqui. Vou tomar aí dois, seis meses. Ele acerta. Ainda não comecei a tomar porque ele é anticoncepcional. Então, tu é que esperar a menstruação desse remédio que eu não poderia tomar. Mas, o cisto, ele dá muito corrigimento. E eu fiz exame. Eu não tô com o exame aqui agora, pra poder mostrar pra vocês. Não sei onde que eu coloquei. E a médica falou que isso é normal. Mas não pra gente, né? É uma coisa muito estranha. E eu até tomando este remédio também, ela falou que vai aumentar. Então, eu procurei saber e comprei esse remédio aqui. Tocunazola. Ele é pro corrimento. Tomei. São dois comprimidos que vem na caixa. Então, eu procurei saber e você toma ele de um mês. Um mês sim, um mês não. Antes que eu li. Mas, outros lugares estão falando que é pra você tomar todo mês. Não todos os dias, todo mês. De 30 em 30 dias, no caso, seria. Bom, e é isso. Vou falar pra vocês aqui que o... O cisto me trouxe algumas dores. Muita dor do lado direito. Eu sinto muita cólica. Sem falar que a menstruação desce bem mais do que o normal. Mas, não tomo remédio nenhum pra dor. Quando eu sinto dor, porque é aquela coisa de momento. Às vezes, você levanta, assim. Dói bastante também esse lado direito. Do nada, essa dor vem e dói muito. E... Mas, tá tranquilo. Tirando essa dor chatinha. O resto tá bom. O resto tá bom, né, mãe? Tá bom. Bom, eu tive que dar uma parada no vídeo pra meu filho aparecer aqui. E... O cisto, ele parece até que é um bebê. Ele mexe. Ele mexe bem. Bom, pelo menos o meu. Eu sinto... Ou pode ser gases. Eu não sei. Porque o cisto também dá gases, né? Dá gases. Sua barriga fica bem inchada. Tem dias que eu não consigo nem comer. Porque minha barriga fica bem dolorida. Bem dolorida. E... A gente ganha um pouco de peso. Também. Por causa do cisto. Bom, o vídeo de hoje é esse. E quando eu tiver mais algumas novidades sobre o cisto. Eu vou postar. E também vou estar postando outras coisas. Bom, gente. Obrigada. E é isso. Não esquece de curtir embaixo. Um abraço. Um abraço. Um abraço.